Abertura Abertura Olá amigos colecionadores, aqui é o Ricardo Sócio e hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho, estilo unboxing, porque eu estou sem tempo para fazer vídeo editado, mostrando para vocês o DeLorean da Diamond, que eu acabei de receber da Limited Edition. Eu fiquei um pouco surpreso com o tamanho da caixa, um pouco maior do que eu esperava, então eu vou dividir com vocês a surpresa de abrir esse pacotão em tempo real. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu fiz a compra anteontem, veio por Sedex, chegou rapidinho. Para vocês terem ideia do tamanho da caixa, eu vou colocar aqui em cima o DeLorean da Welly, que é na escala de 1x24. Esse DeLorean vocês já viram no vídeo da minha coleção sobre o DeVolta para o Futuro, quem ainda não viu pode clicar no link que está aparecendo aí, para ver não só o DeLorean como o Blu-ray, o livro e outros itens. Dá para ver que a caixa é bem maior que a do DeLorean da Welly. Vamos ver que tamanho que é o brinquedo em si, né? Vamos lá, eu vou tentar abrir em tempo real, segurando a câmera numa mão. Vamos ver se dá para... Está muito bem embalado. Vamos ver. É, está aqui. Tem bastante proteção. A Limited Edition embalou direitinho para remessa, para não ter perigo de estragar, né? Isso é bom. Olha só. Muito bacana. Escala de 1x15, né? Esse da Diamond. Muito bem detalhado. Depois a gente vai tirar. Existe também, além do DeLorean da Welly, que é 1x24, que é esse que a maioria das pessoas tem, Existe também o DeLorean da Sunstar, que é na escala de 1x18, ou seja, é um pouco menor aqui. Aqui o de cima é o da Welly, que é na escala de 1x24. Intermediário tem o DeLorean da Sunstar, que é 1x18. E o maior de todos é esse da Diamond, que é na escala de 1x15. Olha os detalhes, né? Algum colega aí no Twitter chegou a falar que se a gente subisse em cima e acelerasse a 88 milhas por hora, era capaz de acontecer alguma coisa, né? De tão grande que é e tão detalhado. Vem com as pilhas inclusas, porque ele faz barulhos do filme, né? E acende os neons. Então ele tem uma parte eletrônica. Aqui a ilustração dos neons acesos. Depois a gente vai ver como é que fica na realidade. Bom, vamos tirar ele da caixa. Eu coloquei essa cartolina cinza aqui embaixo, pra tirar o reflexo vermelho que tá dando na... Vídeo feito de qualquer jeito em cima da cama. É muito bem protegido, cheio de... moldes de plástico em volta. Tá aí. Gente, é bem grande, viu? Eu não achava que fosse desse tamanho. É bem detalhado. Ao contrário do DeLorean da Welly, que é de metal, esse aqui é inteiro de plástico. Aqui a gente vê o Mr. Fusion, porque esse é o DeLorean do De Volta pro Futuro Parte 2. Vem um pedacinho de encaixar, que eu vou procurar daqui a pouco. Daqui a pouco. A plaquinha de código de barras, né? Esse aqui é o do filme 2, né? Já dá pra saber, pelo capacitor de fluxo. De volta para o Futuro Parte 2. Aqui os neons, né? Que... Que a gente vai acender, ou tentar acender daqui a pouco. Muito detalhado, viu gente? Muito bonito mesmo. Tem essa proteção ali, porque ele abre as portas, né? Vou mostrar daqui a pouco. A impressão que eu tenho é que o DeLorean da Welly é um pouquinho mais bem acabado na frente. Eu não me lembro se ele tem o DMC prateado ali na frente, né? A logomarca da empresa. Tem um manual de instruções. Aqui. A parte de cima do Mr. Fusion, que é de encaixar. Vou colocar ela. Vou colocar ela aqui. Aqui. Pronto. Aí. Gente, é muito perfeito. Infelizmente o macro da minha câmera não é tão bom, então não dá pra chegar lá pra ver exatamente o escritinho Mr. Fusion. Mas tá lá. É bem perfeito. O capô, ele abre da mesma forma que no carro de verdade. E aqui é o compartimento onde vão as pilhas. Vamos abrir a porta. Olha lá. Painel muito detalhado, galera. Olha a porta. Do outro lado. Olha aqui o... Vamos pegar aqui. O acabamento do... Do estofamento da porta pelo lado de dentro. O cinto de segurança. Muito legal. Muito bem acabado. Mas eu devo dizer que em relação... Tendo em consideração o tamanho do DeLorean da UL, ele também é muito bem acabado, viu? Porque eu achei que esse aqui sendo maior seria um pouco mais detalhado ainda. E no entanto, o DeLorean da UL, mesmo sendo pequenininho, ele tem... muitos detalhes. Aqui é a alavanca que faz para converter o carro para o modo de voo. Você empurra esse pino e as rodas dobram, né? Aqui. Já na posição de voo. Muito fiel ao filme, né, galera? Muito bacana. Muito legal de ter na coleção para quem é aficionado pela franquia. Agora, a gente vai acender as luzes e os efeitos sonoros. É isso aí, galera. Parece que tem uma lista... Na caixa tem uma lista de outros efeitos sonoros, mas eu não sei exatamente ainda como fazer para selecionar. Tenho que ler naquele manualzinho que eu mostrei para vocês. Então, resumindo, é isso aí. É um item que eu acho que vale a pena ter na coleção para quem é fã da franquia De Volta para o Futuro. E falta agora encontrar só o DeLoreanzinho da Hot Wheels, né? Convertido para o De Volta para o Futuro, que eu sei que existe, que eu já fiquei sabendo através de amigos no Twitter. É um item que vale a pena procurar porque vai custar no máximo aí estourando uns 15 reais. E é o que falta na minha coleção. Por hoje é só. Obrigado por terem assistido e até a próxima.